Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer o review desse moço aqui. Que também fazia tempo que era pra mim fazer mesmo o review. Eu postei no Shorts o review, mas não muito detalhado, né, porque não pode muito tempo. Aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje falando com mais detalhes sobre ele. Então, antes de começar o vídeo, vou pedir pra vocês, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte pra ajudar o canal também. Você vai ser muito bem-vindo aqui. E pra quem já é inscrito, meu, muito obrigada pela companhia de sempre. Então, sem mais, bora pro vídeo. Bom, então, vamos lá, né. Ele veio, faz tempinho já, na verdade, ele faz tempinho de estar na coleção. E é o meu primeiro Ken Cadeirante que eu tenho. E, pra começar, vamos falar do Face Molde dele, que eu achei ele muito lindo, gente. Sério mesmo. É bem raro, assim, eu achar Ken bonitos, sabe? Às vezes eu vejo um, assim, eu acho legal o estilo dele, mas não o Face Molde dele, assim. Aí, tem poucos bonecos que eu acho bonitos na minha coleção, assim, de rostinho, assim mesmo. E esse aqui foi o que eu mais gostei até agora, desses Ken novos, assim. Esse aqui foi o que eu mais achei bonito, o rostinho dele. A pintura dele tá, tá bem linda, mesmo. Ele tem um olhinho verde, acho, meio de água. Mas, mesmo assim, eu achei muito bonito esse cabelo dele. Podia ser fibra, né, mas não é mais soleno, tá tudo bem. Esse aqui tá bem bonito. Eu não sei se eu tô falando demais, mas eu achei esse boneco aqui, esse Face Molde dele, parecido com aquele príncipe do Drenotopia, acho que é assim que se fala, tá? Vou deixar a foto dele aqui, só pra vocês tirarem uma dúvida também comigo, pra ver se eu não tô ficando maluca, mas eu acho que parece bastante com ele. Eu achei lindo também, eu tô maluca também por ele, mas vamos ver se mais pra frente dá pra mim comprar. E vamos lá, né, vamos falar desse moço aqui. Eu gostei, porque ele veio bem articuladão mesmo. Esse aqui eu comprei da loja mesmo, não foi usado. E ele tá com as articulações bem firme. Eu só não sei se ele dobra o braço pra cima, eu acho que não. Porque eu fiquei com medo de forçar mais e quebrar. Mas eu acho que o bracinho dele só vem até aqui mesmo. Eu acho. Se eu tô falando besteira, gente, por favor, pode pôr aí nos comentários, mas eu acho que dessa vez não, porque eu acho que o bracinho dele só vem até aqui mesmo. Eu até achei que era igual os outros... Eu achei que era igual o outro Ken que eu tenho articulado, mas que ele tem com o bracinho até aqui, assim. E esse aqui só veio até aqui, só. Mas tá perfeito também. Achei ele maravilhoso. Ele também vira aqui, os dois ladinhos. Também. A mãozinha dele também gira tudo. Agora a perninha dele vai até aqui, ó. Ó, dobra direitinho. A outra. Aí agora o bracinho não. O bracinho não vem até aqui, assim. O pezinho dele também. Vira. Pulo ladinho. Pulo outro lado. A frente. Até aqui. Aqui também. Eu acho que eu postei abrindo ele nos shorts. Acho que foi agora que eu tô lembrando, assim. E eu esqueci de fazer o review dele. E hoje eu peguei pra fazer o review dele, porque vale a pena. Se você tá pensando em encontrar um Ken articulado, eu recomendo muito esse. Principalmente que ele é muito lindo. Não desmerecendo o outro Ken loiro. Mas esse aqui tá perfeito. A roupinha dele também. Bem... Havaiano. Eu acho lindo esses Ken, assim, que tem... Que vem com short. Essas blusas... É... Sem manga. Eu acho lindo. E ele vem com um reloginho também. Tá bem costuradinho. Aqui. Não vem nenhum fiapinho. Nada. Aqui atrás. E na frente. Opa. Ah, e uma coisa também que eu achei... Que eu achei não, né? Que eu reparei. Foi que aqui embaixo não tá escrito Ken no pé dele. Porque geralmente os outros bonecos aqui que eu tenho, tá escrito, né? Ken, assim, embaixo do sapato dele. Mas esse aqui não. Então, o dia que ele veio, até já reparei já nisso. Não sei se dá pra vocês verem. Peraí que eu vou fazer uma comparação. Ó. Esse aqui é um outro que eu tenho. E embaixo dele tá escrito Ken. Não sei se dá pra vocês verem. Esse aqui tá escrito Ken. Agora, esse aqui dele não veio escrito o nome. Até achei estranho um pouquinho. Porque esse aqui, esse aqui vem e ninguém viu não. Bom, agora vamos ver a cadeira dela. Ela veio assim. As duas rodam. Tá girando normal. Ela tem um... Uma trava aqui, ó. Aqui também. Aí você... Joga ela pro lado aqui. E ela... Roda. As duas veio normal. Veio rodando. Bonitinho. Aí você... Trava aqui. E ela... Não... Não roda. Mesmo. Aí ela veio... Essa aqui. A rampa. Aí vem esse encaixe aqui. Pra você colocar... Ele. Que tinha de fugir o nome. De como que chama esse daqui. Meu Deus. Aí então você coloca ele aqui. Aí ele fica preso aqui. Aí ele... Eu não deixei ele aqui. Deixei ele aqui na minha... Prateleiro. Porque eu tô usando ele pra... Fazer umas fotos lá no... No meu Instagram. Daí eu coloquei ele aqui. Aí nele... Nessa cadeira eu coloquei... Um outro queim meu. Que ele já tava... Com as perninhas, né? Bamba, assim. E tá saindo. Aí eu resolvi deixar ele aqui. Sentadinho aqui. Preso aqui. Porque como eu não... Como eu já falei pra vocês. Eu não gosto... Se jogar fora. Nem... Assim... Eu dou um jeito neles. Mas eu não jogo fora. Aí eu tem... Eu coloquei ele. Aqui. Nessa cadeira. Aí num... Nos outros vídeos aqui. Eu vou tentar arrumar ele. Aí eu vou mostrar ele pra vocês. Porque faz muito tempo que eu ganhei ele. E ele era... Da patroa do meu avô. E ela me deu. Aí eu resolvi... Não jogar ele. Porque ele tá bem velhinho. Ele é... Um quem bem antigo, sabe? Acho que eu já mostrei na minha coleção aqui pra vocês. Aí eu vou arrumar ele. Esses dias aí. E vou mostrar ele pra vocês. Então... Essa é a... É a cadeira, né? Do Ken. Cadeirante. Que é muito lindo. Que eu sou apaixonada por esse... Esse Ken. Eu gosto bastante de Ken. Mas só que eu não sou assim... Tão... Assim... Pissurada igual nas Barbies. Mas se bem... Que agora pra... Pra minha coleção eu tô vendo mais Ken do que... Do que Barbies. Eu confesso. Mas... Não deixei de... Assim, né? Ter algumas Barbies. É que... No momento não tem como eu comprar. Então... Só tá em vista mesmo. Então... Eu vou... É... Mostrando aqui os Ken's. As Barbies que eu tenho. Né? Que eu vou resolver... Trazer aqui pra vocês no canal. Eu espero que... Vocês gostem. Já peço desculpa pelo... Pelos reviews assim... Rápido. Mesmo assim. Porque... Eu amo que eu sou tímida, né? Então... Aí eu faço assim. Às vezes... E... Eu acho que tá bom. Vocês me desculpem. Tá bom? Eu espero de coração que vocês estejam gostando... Dos conteúdos novos do canal. Que eu aqui eu vou tá mostrando... É... O que eu vou fazer... Com as minhas Barbies na semana. Arrumar elas. Que tem umas aqui que eu queria muito... Arrumar o cabelo delas. Porque estão... Bem assim... É... Bem assim... É... Como dizem... Estragados. Assim, sabe? Porque fazia tempo que eu tinha deixado elas numa mala. Agora... Eu até arrumei... Elas em um lugar. Eu vou mostrar também pra vocês. No canal. Tudo que eu vou fazendo assim... Como eu disse na semana. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Tá bom? Então, gente... Esse foi o... O review... Desse lindão aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você tá pensando em comprar... Ele... Eu recomendo muito. Porque ele é muito lindo. Muito fotogênico. Também pra tirar foto. Quem gosta, né? Eu sou apaixonada... É... Por tirar foto deles. Então... Eu recomendo muito. Tá bom? Bom... Então... Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra você. E... Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. E aí E aí Tchau. A CIDADE NO BRASIL